Marisa Monte passou pelo estúdio e colocou sua voz na música Mais Um Na Multidão e o contato tava lá pra conferir. Mesma carta, o mesmo verbo Em sonho só viver pra ti A gente tá gravando juntos uma música que fizemos juntos também. Eu fui assistir o show da Marisa e depois eu fui no camarim cumprimentar ela. Surgiu nesse dia um comentário Ou vamos compor juntos, vamos fazer uma música juntos. E eu não esqueci isso. Guarde o segredo que te quero Quando ele foi lá ver o show Era um sonho, assim, que eu acho que eu falei pra ele Eu adoraria fazer uma música com você, não foi? E aí acho que ele esperou tanto a mandaia no meio da excursão Trabalhando muito, que ele acabou se adiantando e mandando uma música pra mim. Eu fiz uma música, depois mandei o CDzinho lá pra temporada dela no Norte. Aí depois ela me ligou dizendo, olha, gostei muito, não sei o quê, então vou fazer a letra. Porque a ideia mesmo é a gente gravar juntos, você não quer? Ela, poxa, gostaria muito e tudo mais. E aí chegou, a coisa foi andando, foi chegando a letra. A gente foi gostando da música e tudo mais. Então chegou o dia da gravação. Cresci ouvindo as músicas de Erasmo. Já cantei várias delas. E faz parte da minha história, acho que da história de todos os brasileiros, assim, de várias gerações diferentes. Há anos que eu não tenho música nova. E eu preciso ter música nova, preciso pra mim mesmo. Não, vai tendo uma defasagem entre o que você tá apresentando e o que você tá fazendo, né? Isso, shows ficam sempre os mesmos, não tem novidade pra mostrar, sabe? Então, isso eu sofria muito com isso, até que finalmente eu resolvi. Eu digo, só bota o pé no estúdio agora se for pra gravar. Porque aí aparecem mil projetos, sempre de regravações, sempre essas coisas. Eu digo, não, eu quero fazer projeto com músicas novas. Eu quero, eu quero. Aí chorava e tudo, eu quero, eu quero. E aí pronto, consegui. Não vai passar, o amor não vai deixar.